Música Aconteceu um evento de lutas inércio na cidade de Atibaio, foi o A1 Combate MMA, trazendo lutadores de alto nível para atuar em 4 lutas de Muay Thai, 1 luta de King Boxing e 5 lutas de MMA. O evento visa promover atletas de Atibaia, que a cidade não conhece. Cinecultura esteve presente nesse evento e traz agora para você o A1 MMA. Vamos lá. Música 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 Há um acontecendo em Atibaia, primeiro evento do segmento Atibaia, muito importante, né amor? Todos participarem, principalmente a população prestigiar, né? Com certeza, pela primeira vez, tenho certeza que o público nunca viu nada igual e a gente promete um show de lutas aí para quem gosta. Com certeza hoje vai ter um show de lutas, principalmente com os atletas nossos aqui de Atibaia. Explica um pouquinho para quem está em casa o que é o MMA. Bom, o MMA é uma mistura de artes marciais, onde o lutador ele não sabe apenas um estilo de luta, e sim, três, quatro estilos de luta, como jiu-jitsu, wrestling, muay thai, boxe. Então a gente junta todos esses estilos de luta e um só para promover uma luta completa. O que é muito bonito é o respeito entre os competidores, sempre, né amor? Com certeza, a gente trabalha muito isso, humildade e respeito para o adversário e com todos. A Cine Cultura recebe agora a Maísa, da Always Surf Shop, que está nesse evento participando de tudo isso. Como que é para a Always estar participando de evento como é, isso é muito importante. Para a gente é uma honra estar aqui com o esporte, com essa primeira luta que a gente está fazendo, esse campeonato de MMA. Eu acho assim, é muito legal a gente estar juntando isso, junto a loja, junto com o esporte, estar proporcionando, estar podendo patrocinar um evento desse. A gente vai continuar com o trabalho assim. Eu espero assim, contar com todo mundo assim, que tem uma relação junto ao esporte, ao maitai, ao Gil, porque eu acho que a gente, é a cara da loja, a gente está aí para receber vocês de braços abertos. Importante. Acho que é isso. Paísa, muito obrigado por participar do Cine Cultura. Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês. Vamos curtir o evento aí. Tenho ao meu lado o organizador desse grande evento, Felipe Vilhena. Felipe, quanta gente atibaia, saindo ganhador, tudo isso, é muito bonito de se ver, né? Exatamente, exatamente o que eu queria. Quero promover os atletas da cidade, Quero fazer com que ele seja conhecido mundialmente aí. Público compareceu para esse ano. Qual foi o resultado desse evento que você tira? O resultado foi muito bom, tanto que no próximo ano, agora é a segunda edição do evento. Já tem mais uma agora em 2010 ou só em 2011? 2011. Felipe, fala um pouco da importância do esporte. Não é a luta, é um esporte aonde se luta só ali dentro, é ou não é? Exatamente. O esporte é totalmente profissional, o esporte prega a paz. São atletas de nível, atletas que pregam a paz e de sempre. Onde tem luta, não tem briga. É isso, Felipe. Parabéns pelo evento, está belíssimo. O público comparecer, 2011 tem margem. Com certeza, aguardem. Para atender você, mulher moderna, exigente e prática, a Intimus Lingerie traz as melhores marcas do mercado, valorizando sua beleza e seu conforto. Intimus Lingerie, 20 anos de intimidade com você. Sou Vanessa Nunes, trabalho no CCAA há 7 anos como professora de inglês. Faço parte da escola há 15 anos, porque foi assim que me formei e aprendi tudo o que sei. Me sinto muito honrada em trabalhar aqui, porque estou capacitada na metodologia CCAA. Vem para o CCAA. Laloê, roupas e acessórios. Sua melhor opção em roupas masculinas, femininas, casual e social. As melhores marcas pelo menor preço. Ah, e você compra roupas de shopping a preço de loja. Laloê, roupas e acessórios. O aroma das flores. O sabor do morango. Trigésima festa de flores e morangos de Atibaia. De 3 a 19 de setembro, no recinto de exposições Edmundo Zanoni. Visite nosso site e confira a programação. Você vai se surpreender. E aí Obrigado.